As banheiras de gel coat são feitas com uma camada de resina sobre fibra de vidro, oferecendo um acabamento brilhante, mas que pode desbotar e requer cuidados na limpeza. As banheiras de acrílico são moldadas em acrílico reforçado, proporcionando maior durabilidade, resistência a arranhões e manutenção mais fácil. A escolha entre os dois materiais depende de preferências de custo, durabilidade e manutenção. Brasil Banheiras. Viva o seu melhor.